Atenção, atenção, o programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Atenção emissoras da Rede Nordeste de Rádio para o top de cinco segundos. A partir de agora, você vai estar frente a frente com Marino Martins. Boa noite Nordeste, hoje é quinta-feira, treze de agosto de dois mil e vinte, estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio. São mais de quarenta emissoras ligando o Nordeste do litoral sertão, a cabeça de rede é a RIT 103.1 FM no Grande Recife, a produção de Austin Luiz e a sonopastia de Aldo e Júnior. Quem gosta de política fica aqui com a gente até as dezenove horas. Bom minha gente, a campanha nem começou ainda pra valer e nós assistimos hoje o primeiro embate do PSB com o PT. Partidos que foram aliados aqui em Pernambuco nas eleições de dois mil e dezoito e agora estão divorciados mais uma vez, porque essa relação de PT e PSB é assim. Quando atenda ao interesse de um e que esse outro leva vantagem, a eles formalizam a união de novo. Quando não atende, a eles se separam e depois provocam um divórcio. Foi lá atrás o Eduardo Campos, depois Eduardo tirou o PT da Prefeitura do Recife, vocês lembram? Que era João da Costa que tava lá e Eduardo inventou a candidatura de Geraldo Júlio e derrotou e tirou o PT da Prefeitura. Depois se juntou, fez Humberto Costa senador. Eles estavam separados de novo quando foi na eleição dois mil e dezoito. Aí fizeram um casamento de conveniência porque o PSB estava morrendo de medo de a vereadora, a então vereadora Marília Reis, ser eleita governadora de Pernambuco. E ela tava na frente das pesquisas e era uma grande ameaça ao PSB. Aí inventaram aí um discurso nacional de que em primeiro lugar estava a candidatura de Haddad, que o PT e PSB estavam colegados em nível nacional, rifaram a candidatura de Marília Reis e reativaram esse casamento. E agora entraram em um novo conflito. Aquelas brigas de casal, né? Um diz uma coisa com o outro, depois se separam, quando a separação irreversível perde o divórcio e agora eles estão numa briga danada de novo. começou hoje com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, lá em Brasília. Ele deu uma declaração ao jornal Estado de São Paulo, dizendo que o PT era o vetor da divisão das esquerdas no país, que só se unia, só promovia a unidade nacional para tirar a direita do poder ou impedir a volta da direita ao poder, quando havia interesses por parte deles. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, não gostou. Partiu para cima de Carlos Siqueira e se ele está com interesse lá é no Recife. Mas no Recife nós não temos mais interesse nesse casamento do PSB. Só quem tem interesse é Humberto Costa, porque Humberto Costa quer manter os cargos dele lá. Eu soube que tem dois mil cargos na prefeitura do Recife e no governo do Estado. E Humberto Costa não quer largar o osso. Mas a Gleisi Hoffman, não. Ela, como presidente nacional do partido, está fechada com a candidatura, como Lula também, com a candidatura de Marília Raiz e deu um chega para lá no presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Começou a briga e parece que vai ser uma briga feia. Porque o Carlos Siqueira acusar o PT de ver toda a divisão das esquerdas, isso deve ter provocado uma ira muito grande em Lula e naqueles petistas históricos que ainda sonham em retomar o poder das mãos de Bolsonaro numa provável candidatura ou num sonho de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Está só começando, minha gente. Eles estão botando as unhas de fora agora. Essa briga vai ser muito maior. Agora, dá para acreditar numa briga dessa, minha gente. PT e PSDB, PSB, PT se desentendendo, feito gato e rato. Mas o PT com os cargos no governo. Está lá. Humberto com a Secretaria de Agricultura, uma Secretaria da Prefeitura do Recife, não sei quantos cargos nas estatais, no segundo escalão e vai por aí a mais. Está lá. Se essa briga for para valer e ele realmente tivesse a hombridade, ele entrega os cargos já. Já que o PSB começou a falar da gente e a gente vai estar com Marília mesmo, vai estar com PT, o PT vai ter candidatura própria e entrega todos os cargos. Mas Humberto não quer isso, não. Humberto não vai entregar. Humberto vai se manter no poder em Pernambuco com seus aliados para infernizar a vida de Marília Rai durante a campanha. Pode escrever, podem anotar. Humberto Costa e seus aliados, com os carguinhos no governo, vão tentar atrapalhar a eleição de Marília Rai no Recife. PT e PSB, minha gente, cuidam dos seus interesses. Interesses que visam o poder. Não está errado o Carlos sequer não quando diz que o PT só olha do umbigo para baixo. Mas o PSB também. É do mesmo jeito. O PSB só pensa no poder. Veja aqui no caso do Recife. Eles estão fazendo tudo para se manter no poder. Querem manter a estrutura da Prefeitura do Recife a todo custo para eleger Geraldo Júlio em 2022. O jogo do PSB é esse. Não é diferente do PT. O que surpreende, minha gente, não é nem surpresa. É que isso tenha vindo muito cedo. Porque não ocorreram nem as convenções ainda. Os partidos nem definiram seus candidatos ainda. Mas eles já estão trocando socos, pontapés, já estão no ringue. E essa briga promete ter muito sangue. É só esperar para ver o que eu estou prevendo hoje aqui neste editorial. Ele conhece de política. Ele diz a verdade. Abraça as causas do povo. Ele diz a verdade. Magno Martins falou, tá falado. Magno Martins falou, tá falado. Magno Martins falou, tá falado. Magno Martins 1952, será um incómodo pouco. influxo. Magno Martins falou, tá falado. agree agora, well fatto jaar 15, agora, a gente vive継 bandeira presente.